O cooperativismo no Brasil é uma prática existente desde 1610 pelos jesuítas, que formaram grupos de sociedade solidária. Hoje, com uma crescente necessidade de se adaptar ao cenário econômico que está sempre em desenvolvimento, houve um crescente número de cooperativas. Uma das mais comuns é a cooperativa financeira, que traz benefícios únicos que muitas vezes bancos privados não oferecem. O cooperativismo financeiro visa atender o coletivo. Nesse momento de pandemia, a gente busca apoiar aquelas empresas e setores que foram mais afetados no caso da pandemia. Então, de imediato, a cooperativa já fez uma... assim que ela conseguiu disponibilizar sistemicamente a prorrogação das parcelas e quem, porventura, não quiser essa prorrogação, pode vir até a cooperativa e cancelar isso sem nenhum custo financeiro. Isso foi de imediato. E, como algumas linhas do governo demoraram para chegar, a cooperativa criou nos dois primeiros meses um programa onde você poderia, quem foi afetado pela crise, pagar o funcionário, a sua folha de pagamento, no caso das empresas, pagar os seus funcionários sem que faltasse esse apoio até chegar às medidas que o governo disponibilizou, com prazos mais dilatados, no caso. Das muitas cooperativas que existem e que realmente dão resultado de sustentabilidade, está a cooperativa de catadores de materiais reciclados. A Recicópio de Rolim de Moura tem como cooperados muitas famílias, que, além de conseguir o sustento, estão cuidando do meio ambiente. O objetivo da cooperativa de catadores é fortalecer a classe dos catadores, que seria em cooperativismo ou associação, e optamos por cooperativismo, porque no cooperativismo você tem mais oportunidade de conhecer outras cooperativas, se associar a outras, talvez. A gente descobriu que unindo forças a gente tem mais visibilidade e assim a gente consegue conquistar algumas coisas. O que a gente conseguiu hoje foi em cooperativismo. Toda cooperativa é estruturada com funções como de uma empresa comum. O diferencial é que os cooperados são os próprios donos e gozam de todos os lucros. Aqui a gente tem presidente, tesoureiro, secretário e vice-secretário. Diretor, executivo, que é o pessoal que cuida aqui dentro. Tem eu que sou presidente, o Lorival é o tesoureiro, tem a secretária. A direção que é a Lúcia, que toma conta aqui dentro, que administra aqui dentro. Tem o rapaz da prensa, tem os meninos do caminhão, é uma equipe. A caminhoneta é outra equipe. Final do mês a gente vende, a gente vende todo o material, faz ver quais foram as despesas, o que foi gasto, o que não foi gasto e o que sobra é repartido entre todos. É dividido entre todos o lucro que foi vendido durante aquele mês. Final de 30 dias a gente fecha e reparte o que deu. No banco ela é um cliente e na cooperativa ela se torna um sócio. Então ela vai desenvolver três papéis, usuário, dono do negócio e cliente. Então ela pode utilizar os produtos e serviços da cooperativa. Vantagem, por a cooperativa não ter fins lucrativos, ela sempre busca uma forma de estar apoiando o cooperado quando ele precisa, dentro de uma margem que seja sustentável. Então ela busca, no caso, manter os seus custos, cobrando o mínimo possível para atender aquilo que o cooperado necessita. Então isso é uma das vantagens em relação aos bancos. Principalmente na questão de tarifas e tal, a gente busca sempre atender da melhor forma possível.